no capítulo de número 5 de êxodo versículo de número 6 diz assim portanto deu ordem faraó naquele mesmo dia aos exatores do povo e aos oficiais dizendo daqui em diante não torneis a dar palha o povo para fazer tijolos como fizestes ontem e anteontem vão eles mesmos e colhem palha para si eles imporeis a conta dos tijolos que fizeram ontem e anteontem nada diminuireis dela porque eles estão ociosos por isso clamo dizendo vamos sacrifiquemos ao nosso deus agrave-se o serviço sobre esses homens para que se ocupem nele e não confiem palavras de mentira faraó estava então alegando de que o povo de israel ficava aí dando atenção para mentiras ou seja o que se tratava a respeito de deus o deus vivo e todo poderoso faraó achava que era tudo mentira tudo coisa que não deveria estar acontecendo então vamos colocar esse povo trabalhar tão ocioso depois quando a gente vai lá para o versículo o capítulo 5 a partir do versículo de número 22 pois os israelitas começaram a se queixar a moisés e arão a respeito dando o serviço forçado que estão ali fazendo e falando de que deus parece que os havia esquecido tanto tempo e agora onde está deus desta hora versículo de número 22 diz então tornou moisés ao senhor e disse senhor porque fizeste mal a este povo porque me enviaste aqui porque desde que entrei a faraó para falar em teu nome ele maltratou este povo e de nenhuma maneira livraste o teu povo primeira vez aqui que o povo vai até moisés para moisés interceder junto a deus daí o que acontece veja capítulo 6 fala que o senhor disse a moisés agora verás o que hei de fazer a faraó porque por mão poderosa os deixará ir sim por mão poderosa os lançará da sua terra e deus ali nos versículos seguintes já começa a falar sobre o plano de né libertação do povo de israel agora a gente vai lá para o capítulo 14 de êxodo quando deus anuncia a ruína dos egípcios e nesse texto aqui eu gostaria que você prestasse bem atenção porque tem coisas na nossa vida que a gente não entende a gente não compreende e principalmente das coisas que são de deus a gente costuma julgar a gente costuma ter pensamentos preconcebidos a gente costuma a ficar com a nossa verdade não com a verdade de deus e daí os problemas vão acontecendo e aqui diz o seguinte então falou o senhor a moisés dizendo fala aos filhos de israel que voltem e que acampem diante de pi rairot repita pi rairot entre migdol e um mar diante de baus e fom em frente dele assentareis o campo junto ao mar glória a deus glória a deus queridos faraó estava pressionando o povo para que trabalhasse mais para que estivesse cansado para que ficasse exausto sendo assim eles não teriam condições físicas e talvez psicológicas emocionais para buscar a deus para aclamar a deus e nos dias atuais é isso que o inimigo tem feito na vida de muitos colocando cansaço dias trabalhosos dias difíceis a cobrança é demais não está fácil viver nos dias atuais há uma cobrança da sociedade há uma cobrança na família há uma cobrança de nós mesmos nós mesmos nos cobramos demais e com esse acúmulo de trabalho nós ficamos exaustos ficamos cansados demais e não oramos o tempo que deveríamos orar diante de deus nós queremos que fazer todas as coisas e depois lá quando estou cansado tá agora vou destinar um pouquinho para a leitura da palavra agora vou destinar um pouquinho para a oração começa a oração já começa a bocejar já começa a doer o corpo já cansa e quando você vê está dormindo já umas duas horas ali agachado né e acorda assustado meu deus que horas são ficou um tempão ali dormindo mas orando mesmo acho que ficou um minuto devido o que ao cansaço o diabo quer que você canse o diabo quer que você chegue a exaustão para você não ter tempo para você não ter condições de você clamar a deus mas nessa noite você veio aqui e deus fala para você ei antes de você correr por trabalho clame a mim porque eu tenho a saída para você eu sei o que vai acontecer no dia de hoje então clama a mim primeiro antes de você sair de casa de manhã deus está aguardando você buscar ele porque deus ele sabe o que vai acontecer no decorrer do dia pela sua onisciência ele sabe do que vai acontecer durante a manhã durante o almoço durante a tarde durante a noite e ele quer que você busque a ele mas se você está cansado demais fica difícil já sai correndo mas nessa noite deus está puxando o freio amém deus está dizendo para você ei você precisa esperar mais em mim descansar mais em mim esperar mais em mim você precisa confiar mais em mim você precisa para que você consiga vencer porque o corredor de maratona aquelas maratonas longas ele nunca sai na frente e ele mais ou menos lá na metade do do bolo ali ele fica para que nos quilômetros finais ele tenha fôlego suficiente para ultrapassar todo aquele que está cansado já todo mundo cansado já todo mundo cansando abrindo a boca a língua para fora já estão tomando água outros já desistiram e quando vem aquele que estava lá no meio ele vem com passos firmes e fortes correndo e vai avançando e ele chega e ele vence quanto a gente cansada hoje caindo pelos caminhos ficando na beira do caminho dizendo não consigo mais eu não tenho mais força nós somos um nos fazemos de um de vítimas vezes né temos nós temos força e deus sabe que nós temos força a gente diz para deus deus eu não posso deus diz ó você pode sim eu tô vendo daqui eu sei eu te conheço né não é assim que os filhos falam para mamãe quando a mamãe manda lavar louça quando manda varrer a casa eu tô cansado não mas você pode você não vai morrer lavando a louça você não vai morrer passando a vassoura na casa né é dessa forma que deus ele olha para mim e para você e diz assim não meu filho você tem um gãzinho aí vai em frente ergue a tua cabeça eu tô contigo você vai vencer vai nessa tua força você é vencedor você vai conseguir ir e você vai em frente em nome de jesus mas se aqui nessa noite alguém que realmente perdeu todas as suas forças se prepare porque deus vai renovar elas aqui nessa noite amém você você crê que deus vai renovar suas forças ou glória a deus quando o carro ele ele mostra lá né que tá acabando a gasolina não não então vou mandar aí mais 200 quilômetros com o carro não você vai parar o carro vai abastecer o carro não é quando você sente fraco vai aos pés de jesus e ele vai abastecer você com aquela aquele combustível puro com aquela gasolina pura aditivada forte e você vai se sentir fortalecido e você vai continuar a caminhada em nome de jesus amém nós vemos aqui então este povo que estava preocupado agora e eles falam com moisés moisés fala com deus e deus diz não eu vou livrá-los quem sabe deus já falou para você eu vou livrar você dessa situação fica tranquilo deus eu tenho tudo sob o meu comando e vai dar tudo certo em nome de jesus e quando começa então a saída do povo a libertação do povo no capítulo 14 deus diz assim para moisés fala os filhos de israel que voltem ué não era para ir avançar voltar isso que eu disse para você tem coisa que a gente não consegue compreender né vai não agora volta é que deus sabe que para que eu possa avançar um pouquinho mais às vezes eu tenho que retroceder um pouquinho para que eu possa ter condições de ir à frente eu tenho que voltar um pouquinho porque ele que sabe deus ele conhece tudo a meu respeito tudo a seu respeito você está dizendo agora vai deus diz não agora não você diz agora não deus diz agora vai então é essa controvérsia essa contradição entre a nossa vontade e a vontade de deus então se existe na tua vida essa contradição prefira ficar na vontade de deus não fique na tua vontade porque senão vai dar tudo errado mesmo não vai ter libertação não vai ter livramento se você não sabe como proceder fique com a palavra de de deus na dúvida fique com a palavra de deus você vai ganhar em nome de jesus aleluia e aqui eles recebem voltem e que acampem olha ainda mais meu deus o faraó está vindo atrás agora a gente vai ter que acampar não era melhor a gente já avançando correndo é que deus sabe todas as coisas e ele sabe o momento certo sabe aquele momento certo que a cobra dá aquele bote né que ela sabe e é certeiro e ela a sua presa né é picada é isso que acontece deus sabe é o momento certo se você está muito desesperado se você está muito agitado se você está muito querendo fazer as coisas rapidamente espera deus tem um momento certo para você avançar deus tem um momento certo para você tomar essa decisão deus tem um momento certo para você fazer esse investimento aí na loja no teu comércio deus tem um momento certo para você mudar de emprego deus tem um certo certo para você ter essa decisão que talvez vai complicar totalmente a tua vida mas se você aguardar no senhor vai ser bênção para você mas pastor na minha área todo mundo está tomando essa decisão na minha área todos estão fazendo olha aqui todo mundo está agindo dessa forma mas você não é todo mundo você não age conforme todos querem você deve agir conforme deus quer que você acha que você faça faça a diferença aleluia e você vai ser abençoado em nome de jesus e aonde foi esse acampamento pirairote que significa beco sem saída saída beco sem saída para o homem para nós é beco sem saída tem coisas que nós não sabemos como sair tem coisas que nós mesmos nos colocamos num beco sem saída e como é ruim quando a gente mesmo erra e a gente mesmo cai num beco sem saída não é fácil mas se você se humilhar diante de deus pedir perdão deus vai te ajudar mesmo que você caia num beco sem saída mas aqui nesse caso foi deus que colocou o povo num beco sem saída quando deus faz isso é algo maravilhoso é algo tremendo mas só que o povo não entende nós não sabemos assim né se antes de eles saírem moisés tivesse reunido eles e começassem a ler então todo toda a estratégia todo cronograma de saída do egito dizendo assim olha pessoal nós vamos fazer assim nós vamos passar por essa situação por essa dificuldade por esse problema quando a gente pensar que é para avançar é para a gente voltar quando é para a gente caminhar é para a gente acampar e é o seguinte fiquem tranquilos fiquem tranquilos Deus ele já vai fazer vou dizer para vocês que o faraó e os seus cavaleiros e todo o seu exército vão afundar no mar entenderam? mas foi assim que aconteceu? não não é assim que acontece na tua vida também? Deus diz vou te dar o livramento e ele te convida vamos? e você caminha e você vê que a situação fica feia que você começa a chorar se desesperar você vê os inimigos se atacando você vê o gigante te desafiando você vê as enfermidades os problemas financeiros as situações familiares tudo vai vindo de uma vez todas na sua vida contra você e você fica desesperado Deus mas prometeu me dar o livramento e agora eu estou preso eu estou nesse beco sem saída eu não sei mais o que fazer da minha vida mas aqui queridos é o que entra o que Deus tem prometido para você faça aquilo que Deus está pedindo se Deus mandou você voltar volte se Deus mandou você acampar a camp se Deus mandou você marchar marche porque quando o povo viu que faraó estava vindo se aproximando eles levantam os olhos a gente quando vê uma movimentação a gente levanta os olhos para ver o que está acontecendo se na frente da nossa casa passa a ambulância do SAMU dos bombeiros a polícia passa correndo com o giroflex ligado o sirene e tudo mais a gente corre para ver o que está acontecendo e eles escutam aquele alvoroço todo eles levantam os olhos e eles veem quem? a providência divina? eles veem o que? a libertação chegando? eles veem o que? o livramento de Deus? eles veem o que? a promoção lá no emprego? eles veem a cura do problema da saúde? eles veem o que? a solução para o problema conjugal quando eles levantam os olhos? não eles veem o inimigo deles feroz vindo para levá-los de volta a escravidão quem sabe você está levantando seus olhos e está vendo só situações difíceis que estão vindo cada vez mais para apertar você e daí Moisés novamente é pressionado pelo povo e daí Moisés fala com Deus e no versículo de número 13 Moisés porém disse Moisés porém disse no versículo de número 12 não esta palavra que temos falado no Egito dizendo deixa-nos que sirvamos aos egípcios pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos aqui no deserto e Moisés então vendo essa situação Moisés diz ao povo olha aqui não tem mais está inquietos e vede o livramento do Senhor você está erguendo seus olhos e vendo o problema chegando aquieta-te o livramento do Senhor está chegando você está levantando os olhos e esse problema de saúde o médico já disse não tem mais o que fazer nós estamos agora desenganando não tem mais recurso médico medicamento nada para ser feito e daí vem a palavra de Deus e diz para você não temas esteja quieto e veja o livramento do Senhor que ele vos fará ele está dizendo para alguém aqui aquieta-te isso que você está vendo isso não vai acontecer para a tua morte mas vai ser para a honra e para a glória do nome santo do Senhor Jesus Cristo versículo 14 diz o Senhor pelejará por vós e vos calareis a peleja é de Deus a luta é de Deus deixa com Deus não age não corre na frente deixa Deus agir fica tranquilo Deus vai mostrar para você o braço forte dele porque quanto maior for o teu problema mais é a ação de Deus para te dar o escape amém Deus ele tem todo o poder então no versículo 15 diz assim então disse o Senhor a Moisés porque clamas a mim Moisés chega de ficar acampado Moisés agora diz para o povo marchar vai para o povo marchar marchar para onde atrás vem faraó são rochedos são montanhas faraó vindo correndo com seus cavalos e a frente está o mar vamos marchar para onde marcha para frente você nunca marcha de ré marcha é para frente então ergue a tua cabeça coloca-se de pé se arruma e marcha e daí Deus disse para Moisés para que ele tu levanta a vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar a seco aleluia imagine você marchando e se aproximando do mar e o mar não está abrindo e o mar não está abrindo e o mar continua fechado daqui a pouquinho você vê que começa a soprar um vento e vai fazendo ali uma barreira para a direita uma barreira para a esquerda e você vai ver que o mar é contido não passa nada nem uma gota aqui nessa barreira não passa nem uma gota nessa barreira tudo fica seco e o mar está aberto e você pensou onde está Deus nesta hora porque não me dá saída porque não me dá o livramento você olha o mar e vê que agora você vai passar a seco aleluia pastor Lilian falou que Jesus andou sobre o mar povo de Israel o mar se retirou para o povo passar é esse Deus esse é o Deus que você serve se for preciso você andar sobre as águas ele vai fazer você andar sobre as águas se for para você então andar a seco o mar vai obedecer aos ventos e vai então abrindo espaço e isso somente acontece sabe para quem? para quem busca Deus somente aquele que teme a Deus para quem não tem compromisso com Deus a água não respeita foi a isso que aconteceu com faraó quando o povo todo passou a seco ali vai faraó ah eu vou também e foi todo mundo para o meio do mar mas a água não respeita quem não tem compromisso com Deus a água vem com fúria e deixa eles todos mortos com quem você quer ficar? e aí o où é o que você quer ficar? Legenda por Sônia Ruberti